J.R.T. News, blog do Silvano Dias, conversa agora com o prefeito de Cajazeiras, Zé Odemir, que na tarde e noite desta terça-feira inaugura a sede do SAMU. Mais uma grande conquista aqui em Cajazeiras. Prefeito, sentimento na noite de hoje. Cumprimentar você, Silvano, os telespectadores. Sentimento evidente de muita satisfação, de muita alegria, de muito entusiasmo, de fazer com que a gente possa ter mais disposição ainda para continuar trabalhando por Cajazeiras, promovendo o bem público e oferecendo à população de Cajazeiras aquilo que a gente assumiu no compromisso desde 2016, quando emprestamos o nosso nome, o meu, do vice-prefeito Marcos de Arto Meio, para julgamento do povo na nossa terra. E o povo nos entendeu, o povo compreendeu, o povo verdadeiramente aprovou o projeto que nós apresentamos, o projeto, o programa de governo e o planejamento que nós fizemos em 2016, extraído da população. Sem dúvida nenhuma, não foi feito por mim, nem por Marcos de Arto Meio, pessoalmente, nem de forma isolada. Foi um programa feito, extraído da opinião pública, todos os questionamentos inseridos no programa. E aqui, dentro do programa, estava exatamente o propósito de transformar exatamente o SAMU de Cajazeiras. Para isso, foi preciso a gente continuar o trabalho de parceria. Ninguém faz nada só. A gente tem que fazer parceria, parceria com a classe empresarial, para que nós pudéssemos realmente fazer acontecer o que nós estamos vivendo e vivenciando hoje de forma real, palpável e verdadeira, que é entregando o povo o novo SAMU. O SAMU anterior, sua estrutura totalmente defasada, deteriorada, fazendo, inclusive, correr risco os funcionários que lá trabalhavam e a população que para lá se dirigiam quando necessitavam do SAMU. Aqui, nós estamos entregando um novo equipamento, que, sem dúvida nenhuma, demonstra a riqueza que nós tivemos durante esses oito anos no cuidado com a saúde do povo da nossa terra. Um equipamento dessa importância, dessa dimensão, dessa qualidade, que é o SAMU que nós estamos entregando hoje, nós temos o Centro Diagnóstico por Imagem, que é outra ação da saúde espetacular, sem dúvida nenhuma. Estamos aqui, encostado, vizinho, aqui da Unidade Avançada de Oncologia, que é outra obra que estamos edificando em parceria, exatamente, com a Faculdade Santa Maria, através dessas duas grandes mulheres, nossas queridas amigas, professora Ana Codifar e Sheila, que tem uma sensibilidade enorme, que tem um amor próximo extremamente evidente, que é solidária às coisas de caiazeiras, e nos dá esse presente para tratar os pacientes de oncologia, que também teve como parceiro a Fundação Napoleão Laureano. Não é como o SAMU, nós tivemos como parceiro a classe empresarial, que vai edificar, nessa pergunta que nós fizemos dos imóveis, vai edificar uma grande obra, que é um shop center, um edifício, que inclusive vai levar muitas pessoas a terem uma casa para morar, com muita dignidade e de extrema qualidade. Então, é isso que nós fazemos. Parceria. Com a parceria, nós fazemos as coisas acontecerem. Parceria. Parceria.